Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo de criptozoologia onde a gente vai estar tratando de um dos mistérios mais famosos de todos os tempos que acho que todo mundo conhece e a gente vai por um fim, a gente vai resolver esse mistério a gente vai descobrir qual é realmente a verdade por trás dessa história, desse mito, dessa lenda que é a lenda do Chupacabra todo mundo conhece o Chupacabra que já apareceu em desenhos como Jackson Adventures em séries como o X-Files, o Arquivo X e também já apareceu em vários filmes como o filme de Scooby-Doo e tal é uma lenda bem famosa, inclusive tem o Chupacabra do CS no mapa CSU, que a galera dizia que tinha o Chupacabra lá que era um poxa com a foto do Chupacabra mas enfim, antes da gente ir direto ao ponto a gente tem que definir o que é um criptídeo alguns de vocês já sabem, mas o criptídeo é um animal, digamos assim um animal especulatório, porque não tem como a gente comprovar que ele existe então é especulado que ele existe, é uma especulação a existência dele é um verdadeiro mistério a gente não tem provas alguns deles, como o Celacanto, por exemplo eles são provados como reais o Celacanto que é um peixe que diziam que estava extinto e ele ainda existe tem também a India Lobo e vários outros peixes assim do fundo do mar a maioria dos criptídeos provados são marinhos então assim, muitas criaturas do mar que eram utilizadas como extintas ou que não existiam já foram provadas como reais mas existem também aqueles criptídeos que são só lendas como o Pé Grande, que já foi provado que não existe esse tal Pé Grande lá nos Estados Unidos o Monjo do Lagunés, que acredita que seja uma dessas enguias lobo e não realmente um monstro que é descrito como parecido com um dinossauro tem também o Caboclo d'água, que a gente não sabe se é verdade e se não é que é aqui do Brasil e muitos outros, tem muitos criptídeos mas então, vamos descobrir hoje se o Chupacabra é real ou não vamos direto ao ponto de descobrir e desvendar esse mistério o mito do Chupacabra começou na década de 90 com relatos que iniciaram na região de Porto Rico e rapidamente se espalharam pelas Américas Central e do Sul e rapidamente se transformando na maior lenda dessas regiões conseguindo uma expressão que chegou até a América do Norte como estávamos no auge dos programas sensacionalistas de televisão tivemos milhares de entrevistas e supostos relatos de ataques e avistamentos da criatura nessa época os relatos contavam que o Chupacabra tinha uma aparência semelhante a de um alienígena com longas garras, olhos vermelhos e escamas pelo corpo todo era dito como um animal que atacava principalmente cabras mas também vacas e até pessoas o mito ficou tão famoso que até o programa Domingo Legal trouxe o suposto grande Chupacabra que acabou se mostrando na verdade uma raia Bom, como foi dito pelo Bacachi, nos anos 90 o Chupacabra tinha uma aparência meio que reptiliana como se ele fosse um alienígena mas já nos anos 2000, com o advento da internet a lenda do Chupacabra novamente explodiu mais uma vez ela ganhou fama, ganhou mídia e agora vieram com aquele fenômeno das supostas filmagens amadoras onde pessoas alegavam ter capturado a criatura imagens de ataques, imagens da criatura fugindo de propriedades sempre com aquela qualidade baixíssima que já é característica desse tipo de vídeo nunca tem uma aparição concretamente bem documentada sempre é com a qualidade baixíssima e a câmera tremendo e tal mas então, novamente alguns programas de TV até como alguns programas brasileiros também televisionaram o suposto de entrevistas com criadores de animais que diziam que seus animais foram atacados que sofreu aquela clássica sangria que perdeu todo o sangue, mas ninguém acha o sangue do animal apenas um furo no pescoço como se fosse um ataque de uma criatura vampírica e tal e duas coisas notáveis dessa época foi primeiro que agora nos Estados Unidos também estavam tendo relatos de Chupacabra então a lenda também tinha chegado lá e principalmente nas regiões ali do Texas, Novo México, Arizona onde o mito do Chupacabra agora era bem famoso lá então não estava mais restrito aqui a América Latina agora você podia ver vários vídeos, inclusive de supostos policiais que gravaram o Chupacabra de dentro das viaturas acho que todo mundo já viu um certo vídeo aqui pela internet que é um carro perseguindo o que parece ser o Chupacabra que é um cachorro sem pelos e relativamente grande e aí que entra a segunda coisa notável que eu vou falar para vocês que é a questão de que agora o Chupacabra não era mais reptiliano ele não tinha mais essa menção de ser um alienígena ou uma criatura humanoide até, como era dito e inclusive no X-Files, o Arquivo X, aquela série eles fizeram o Chupacabra como ser um alien humanoide mesmo então agora não tinha mais essa descrição por algum motivo a aparência da criatura mudou drasticamente e agora ele tinha uma criatura mais animalesca do que humanoide mesmo ele era como se fosse um cachorro grande e sem pelos ali parecido com um coiote e tal mas vocês vão entender já já o porquê ele é parecido com um coiote e era dito que ele atacava à noite, era muito agressivo semelhante ali aos casos de ataques de licântropos os lobisomens, os humanos que se transformam em animais mas qual é a verdade sobre isso tudo? bom, a verdade é que a realidade é um pouco decepcionante a versão dos anos 80 trata-se de uma área coletiva na mesma época que o mito do Chupacabra começou a se popularizar com o filme A Experiência que tinha acabado de estrear e a primeira pessoa a relatar o avistamento do Chupacabra relatou também ter visto o filme e a semelhança entre o alien do filme e o monstro é bizarra e assim, como toda lenda, virou uma bola de neve onde várias pessoas alegavam ter visto a criatura bom, a gente agora descobriu qual é a verdade sobre a versão dos anos 90 mas qual será que é a verdade sobre o Chupacabra dos anos 2000? bom, quanto à dos anos 2000, é um pouco mais animadora porque a dos anos 2000, ela realmente é real existe sim esse Chupacabra que as pessoas dizem que é um animal, um cachorro sem pelos que ataca a criação à noite e sangra eles mas o que acontece é não é do jeito que a gente espera não é realmente uma criatura demoníaca, sobrenatural que está assombrando o mundo, digamos assim o Chupacabra, na verdade, ele é um coiote com sarna sim, por incrível que pareça todos esses supostos corpos de Chupacabra que são encontrados por aí eles são realmente de coiotes mas que estão com a doença de sarna e perderam os pelos então basicamente é isso que acontece não tem esse Chupacabra sobrenatural, ele é um coiote como qualquer outro essa questão de falar que ele tem os olhos azuis, os olhos vermelhos aí a gente já sabe que é realmente questão de crendice popular não existe esse negócio de realmente ele ter olhos vermelhos essa aparência demoníaca mas a questão de ser um cachorro sem pelos é real ele é um coiote com sarna mas aí você me pergunta como assim os corpos ficam sem sangue? o cachorro não consegue sugar sangue ele não tem essa capacidade, né? é isso, é verdade, mas acontece que quando um cachorro, coiote, lobo ou até mesmo um felino como um tigre ou uma onça ataca um animal e morde a região do pescoço dele pode acontecer de que ao invés do sangue jorrar para fora aconteça uma hemorragia interna e o sangue do animal desça e vai parar na cavidade abdominal dele e incha e fica lá dentro, tá ligado? então em nenhum momento o sangue vai, digamos assim, cair pra fora do animal, sabe? não vai ter sangue no chão, não vai ter sangue nos pelos o animal vai estar, entre aspas, limpo, digamos assim então à primeira vista, quando o cara chega lá no campo e vê uma vaca caída no chão com um buraco no pescoço sem sangue ele imagina que sugaram o sangue do animal quando na verdade não é bem isso a gente conclui que na realidade o chupacabra pelo menos o dos anos 2000 realmente existe mas não passa de um simples coiote com sarna e que os ataques são bem plausíveis, né? é apenas hemorragia interna bom pessoal, aí com isso eu encerro o vídeo eu agradeço pela participação do Bacachi peço que vocês passam lá no canal dele ele também faz vídeos de vários mistérios, de outros temas também o canal dele é muito bom, tem muito conteúdo top merece bastante reconhecimento então eu peço que você, primeiro se você for novo aqui no canal deixa um like e se inscreve e também dá uma passada lá no canal dele e se inscreve também pra conferir os conteúdos dele, tá? muito obrigado pela audiência, por você ter assistido peço que você por favor comente, compartilhe e se inscreva pra poder ajudar o canal a gente se vê no próximo vídeo se cuidem e até a próxima